Música Após anos de espera, pavimentação asfáltica da rodovia MT-100 entre Pontal do Araguaia e Torichorel está com 95% da obra concluída. População comemora com grande festa. É uma grande conquista para o Araguaia, não só para Torichorel, mas como toda essa região, né? Que Ribeirãozinho, Ponte Branca, Araguainha, graças ao nosso governador Mauro Mendes, esse sonho da população hoje é realidade. A pavimentação foi iniciada no governo de Cival Barbosa no programa MT Integrado, do valor de aproximadamente 1 bilhão e meio, no intuito de interligar alguns municípios, porém não foi concretizado. É beneficiado não só Pontal, como todos os municípios e todo o Vale do Araguaia e até em si o país, né? Porque você imagina, pessoas que vêm lá do sul entregar insumos, entregar calcário, entregar sal, e isso aí o Cava vai gastar menos tempo na rodovia, automaticamente ele vai gastar menos combustível, e lá no final vai gerar mais emprego. Se vai gerar mais emprego e vai produzir mais, vai gerar mais receita para esses municípios. São municípios que têm uma arrecadação muito baixa. Então eu acho que a partir de hoje é um novo ciclo, uma nova era para esses municípios do Vale do Araguaia. Hoje, né, ver esse asfalto pronto, ver tudo isso acontecendo é uma conquista muito grande para a região. Eu moro aqui desde quando eu nasci nessa região e nunca imaginei hoje estar acontecendo o que está acontecendo. Então, assim, é uma luta que vem constantemente de toda a população dessa região e hoje ver isso é uma coisa inexplicável. Na gestão de Cival, apenas o trecho de Canabrava, de 22 quilômetros, foi inaugurado, com a obra por completo. Em Araguaiana, a obra ficou incompleta, pois ainda ficou faltando algumas pontes. Isso é um sonho, um sonho não só nosso, mas como da comunidade do Vale do Araguaia. Na época, enquanto vereador, isso nos anos de 2009, 2010, fizemos uma grande mobilização de todo o legislativo aqui do Vale do Araguaia, cobrando isso do governo na época e agora, vendo a conclusão dessas obras, a gente só tem que agradecer. Com essa grande obra, mais uma grande obra do nosso governo do estado, A conclusão da MT 100, até Torichorel, sou uma pessoa que sou um admirador desse governo atual, do governo Mauro Mendes, da primeira-dama, dona Virginia Mendes, e vejo que o estado de Mato Grosso está passando por uma transformação. Durante todo o período de obras, algumas empresas perderam as licitações dos trabalhos, prolongando a paralisação da pavimentação por anos. Após a saída de Sival Barbosa, Pedro Taques assumiu diversos trechos inacabados. É uma grande satisfação para nós, moramos em Torichorel, nascemos aqui na nossa região, receber um asfalto que é tão esperado, desses tantos anos que as promessas vinha vindo, agora para nós é uma satisfação para nossas cidades. E graças a Deus, os administradores da nossa cidade que venham alegrar a gente com esse asfalto, novinho e próximo para as nossas cidades. Também parabenizar o governador Mauro Mendes, toda a sua equipe da CINFRA, pela conclusão da MT 100, obra importante aqui para os produtores, para toda a região, para melhorar a logística, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E a gente torce também para que conclua a nossa lá, a nossa MT 110. O governador Mauro Mendes terminou aquele trecho de Guiratinga até Tesouro, agora está faltando de Tesouro até a BR-70. Então vamos torcer também para o próximo ano aí a gente ter a conclusão da MT 110 lá. Mediante o início da administração do governador Mauro Mendes, eu fiquei até assim meio apático, preocupado, aquela situação de trancar muito, rever conceitos, mas hoje parabenizo o governador Mauro Mendes por suas ações, por suas atitudes. O MT mais realmente está transformando o Mato Grosso, não está ficando apenas em papel. Eu vejo a MT 100 hoje um fortalecimento para a região do Araguaia. E peço de antemão já para o governador Mauro Mendes sensibilizar e chegar logo em breve até Araguaiana, que está faltando pequenos trechos, pequenas pontes, aonde vai fortalecer muito o centro comercial de Barra do Garça. Para nós é um motivo de muita alegria, é um sonho praticamente de criança, de infância. Imagina uma criança ganhando um carrinho, ganhando um brinquedo dos pais e dos padrinhos. Nós estamos realizando esse sonho, ganhando esse presente, o governador Mauro Mendes realizando esse sonho nosso aqui. Eu que há 17 anos venho falando de MT 100, reivindicando, entrando em buraco, pegando poeiras, lamas. Hoje estamos aqui, praticamente Torichorel, ao pontal do Araguaia, sendo concretizado, faltando somente a ponte do Rio Tinhoso. Eu digo para vocês o quanto eu estou feliz. Eu acredito que a população também está feliz. O atual governador Mauro Mendes lançou um novo programa, no intuito de concretizar todo o trecho com o programa Mais MT. Desta vez, ainda faltavam o trecho de Pontal Atorichorel, de Ponte Branca Araguainha e o pequeno trecho de Alto Araguaia. Ao todo, eram 250 quilômetros, pendurados desde o governo de Cival Barbosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.